Agora são 7 horas e 49 minutos, nesse momento o Botafogo está em campo, enfrentando a equipe do ABC lá em Natal. E claro, a Rádio Correio está acompanhando todo esse jogão. Vou chamar o Lucas Macieira aqui para mostrar para a gente, inclusive, os detalhes direto do estúdio da Rádio Correio. Mostra aí, Lucas. Oi, linda. Boa noite para você e para todo mundo que segue acompanhando o Jornal da Correio. Eu estou falando baixinho assim para o pessoal de casa entender, é porque nesse momento eu estou ao vivo no estúdio da Correio 98, onde nesse momento acontece a nossa transmissão aqui da turma do Correio Esporte Clube. Vocês estão vendo na imagem o Roberto Santana na técnica, Vitor Oliveira na narração, comentários de Vitória, reportagem na verdade, de Vitória Soares, comentários de Amaury Aquino e o plantão no comando do Júlio Silva. Nesse momento, terceira rodada do Nordestão, o Botafogo que está com 100% de aproveitamento nesse campeonato até aqui. Dois jogos, duas vitórias até agora, linda. Está jogando contra o ABC lá no Frasqueirão. A partida está empatada em 0 a 0. Então, Botafogo e ABC de Natal lá no Frasqueirão, segue empatada nesse momento. Outro paraibano joga hoje também, é o 13 de Campina Grande, joga contra o CRB lá no Amigão, na Rainha da Borborema. A gente já consegue acompanhar aqui os bastidores dessa transmissão da Correio 98, transmitido em rede para mais de 170 cidades aqui da Paraíba. Eu vou tentar falar, vou chamar o meu cinegrafista Celso Fischer rapidinho. Vem aqui Celso, eu sei que está um pouquinho apertado, deixa eu ver se eu consigo conversar com ele. Ele que tem o coração na garganta, Vitor Oliveira, narrador. Está aqui, acabou de jogar a bola para o Júlio Silva, conduziu o plantão com o intervalo, trazendo os destaques da rodada. Vitor, Botafogo 0 a 0 ainda. Quais são as suas impressões aí desse primeiro tempo? Como é que está a partida, meu amigo? O jogo está bem equilibrado, né, Lucas? O jogo muito movimentado, ABC e Botafogo sempre é um jogo, principalmente quando acontece no Frasca, que era um jogo que é sempre muito decidido nos detalhes, né? Tanto que no último confronto que aconteceu lá em 2019, o Botafogo virou com dois gols nos acréscimos, quando perdiu por 1 a 0. E até agora, pelo menos para mim, o melhor momento da partida foi com o Botafogo, com o Lennon, né? Aos 4 minutos. E o Botafogo se defende muito bem, tem como ponto forte, de fato, a defesa nesse início da temporada. E está sofrendo muito pouco. O ABC até marcou um gol, mas o Juan estava impedido, no lance em que o Dalton acabou sobrando na jogada, o Juan marcou o gol, mas estava em posição irregular. Mas temos aí mais 45 minutos. O Botafogo está muito bem postado. O torcedor que está nos ouvindo pode ficar muito tranquilo, que pelo menos nesse sentido aí o Botafogo promete bastante no segundo tempo para conseguir, pelo menos, trazer mais um pontinho aqui para João Pessoa. Valeu, Vitor. Então, você que está aí acompanhando o Jornal da Correio, tem mais jogo aqui, Botafogo e ABC. ABC e Botafogo, na verdade. Então, assim que terminar o jornal, sintoniza aí na 98.3 e acompanhe aqui a nossa jornada esportiva com a turma do Correio Esporte Clube.